Volta ao abandonar, a velha escola Tomar um mundo feito coca-cola Fazer da minha vida sempre o meu parceiro E ao mesmo tempo fazer dela o meu caminho Só a unicórnio Talvez eu seja o último romântico Dos vitorais deste oceano Atlântico Faltava reunir a zona norte e a zona sul E celebrar a vida Já que a morte cai do azul Faltava eu te querer Te ganhar E te perder Falta eu acordar Ser gente grande Pra poder chorar Me dá um beijo Então Aperta a minha mão Tolice é Viver a vida assim Sem a aventura Deixa ser Pelo coração Se a loucura Então Melhor nem ter razão Será Dela Música E Listra Música E Faltava reunir a zona norte, a zona sul e celebrar a vida Já que a morte cai do azul, faltava eu te querer Te ganhar e te perder, falta eu acordar Ser gente grande pra poder chorar Me dá um beijo então, aperta minha mão Dolice é viver a vida assim, sem aventura Deixa ser pelo coração, se é loucura então Melhor nem ter, nem ter, nem ter razão Nem ter não, nem ter não Nem ter razão Nem ter não Nem ter não Nem ter razão Nem ter razão Nem ter razão